Por que você pensou nesse título, Sabedoria Mais Que Informação? É que às vezes a gente repara pessoas muito com QI alto, com muito estudo, que não sabem se relacionar com as outras pessoas, não sabem conduzir a vida, estão sem planos para o futuro, às vezes não são. E, simultaneamente, a sociedade dá a ideia de que mais educação vai resolver todos os problemas do mundo. Então é uma contradição, né? A gente lembra, por exemplo, da situação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, um dos países mais estudados com nível intelectual mais alto, que acabou aderindo ao nazismo. Toda aquela tragédia é terrível. Então, só porque a gente tem um QI alto e capacidade de absorver muitas informações, não quer dizer que a gente sabe como viver. Sim. Então, eu acho que essa é a coisa que a gente estava querendo dizer, que informação é importante, estudar é importante, mas a visão bíblica de Sabedoria é muito mais do que isso. É como viver a vida em todos os seus aspectos, né? Então, eu acho que a gente tem um QI,